Primeiro aqui na área, gente. Gente, vocês estão vendo que eu estou começando um vídeo aqui um pouquinho diferente. Gente, como vocês podem ver, eu vou fazer tipo um quadro que é agora aqui no canal, Caçadores de Lenda. Como vocês sabem, né, gente, tem o Renato Garcia que ele grava lendas e tal. E hoje eu vou gravar aqui com vocês, versão Roblox. E eu achei esse jogo aqui muito, muito incrível, que é tipo uma simulação aqui. E aqui estamos na lenda da criatura, gente. A lenda mais cabulosa que, tipo assim, que eu assisti, né. E, gente, vamos tentar descobrir como vai ser essa lenda. E sempre está de noite, né. E ali tem uma casa, a gente vai entrar dentro daquela casa e vamos ver o que tem de surpresa lá, né. Vamos ver se vai ter uma criatura mesmo. De todo jeito é negócio de sobrevivente, ó. Aqui tem um sobrevivente. E também temos a Dar. Tem outra arma aqui, M18. E, gente, já vai deixando seu like aí, se inscrevam no canal. E vamos ver esse vídeo, né, gente. Vamos ver se a gente vai achar a criatura. E, gente, olha a caminhonete dos Caçadores de Lenda. Onde estão, gente? É tipo parecida, né. Não muito. Gente, tem como dirigir, olha. É um pouco ruim de dirigir. Mas, mas tudo bem, né. Cadê que o farol a gente tem? Tudo, tem até música. Vamos ver aqui se dá pra gente cuidar direito. Gente, é muito, muito, muito louco mesmo. Olha isso aqui. Teria como controlar a caminhonete direito. É por causa dos gráficos do jogo, né. Que é um pouco estranho. Mas, vamos ver aqui, gente. Dá pra dirigir demais que não. Calma aí. É, gente. Eu vou pausar aqui. Vamos ver o que vai rolar aqui, né. Gente, saí de dentro do carro. E liguei aqui a lanterna. E agora vamos logo participar aqui de um Caçador de Lenda. E vamos entrar aqui logo de começo na Lenda da Criatura. Vamos ter que olhar aqui e observar bem direitinho. Porque ela pode estar rodando por aqui, né. Vamos ver se realmente tem uma criatura. Gente do céu. É quase igual, verdadeiramente. Vocês aí que assistiram Renato Garcia. E vocês devem entender. Porque é quase igual, gente. Ali na Lenda da Criatura. Só não tem essa escada, né. Mas ali em cima tem o sótão que fica a criatura, gente. Eu não vou falar muito aqui a história da criatura, né. Porque já tem lá no canal do Renato Garcia. Não sei lá direito. Mas, tudo bem, né. Gente, eu tô... Sério mesmo. Eu não tô na Lenda real. Mas eu estou com medo, né, gente. Aqui no jogo. E os gráficos do jogo estão um pouco ruins, né, gente. Será que tem como a gente subir? Será que a criatura tá aqui em cima, gente? Ai, meu Deus. Tô com medo, gente. Eu não estou com a equipe aqui formada, né, gente. Quem sabe em outros vídeos eu posso trazer aqui uma equipe aqui no Roblox. Pra gente tá explorando aqui esse Caçador de Lenda. E também a gente pode estar fazendo o Caçador de Lenda lá no Brookhaven. Aqui é um tipo de jogo diferente, né, gente. Mas vamos tentar encontrar essa criatura, né, gente. Pode ser que não... Calma aí, gente. Tá um pouco difícil de subir. Acho que eu tô com essa lanterna, né. Mas tá muito estranho o Caçador de Lenda aqui, gente. Meu Deus do céu. Não tô conseguindo subir. Vamos subir. Oxi, gente. Ah, gente. Eu já subi. Eu tô em cima do sótão da casa da criatura. E aqui em cima não tem nenhuma criatura, né, gente. É tudo normal. A criatura não está aqui. Vamos descer lá embaixo. Vamos ver se ela tá lá na floresta. Pelo jeito, gente, ela não tá aqui. A casa tá limpa. A barra tá limpa. Vamos ver se ela tá aqui pro lado de fora, gente. Deu uma travada aqui, mas... Bem, a lanterna só tá apagando, gente. Tá vendo algum sinal. Mas vamos observar. Porque eu acho que a criatura está nessa floresta. Ou é atrás da casa ou é outro lugar, gente. Vamos ver se tem essa criatura mesmo. Mas eu acho que não tem a criatura, gente. Então, barra está limpa. Gente, o que que é isso nas árvores? Pera aí. Até o reflexo da lanterna. Gente, isso aqui é uma arma, né? Vamos ver. É, gente. Pode ser uma arma, mas... A casa da criatura está limpa. Não tem nenhuma criatura ali. Vamos sair aqui um pouco dessa floresta. E vamos ver se tem mais algum lugar aqui pra gente explorar, né, gente. E, gente, uma coisa estranha também. Eu não estou jogando Brookhaven, mas... O que é isso, gente? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Devagar. Ai, gente. É um jogador. E, gente, eu não estou jogando... Eu não joguei Brookhaven essa semana passada. Porque eu pensei que o Brookhaven ia atualizar, né, gente? Mas na atualização... Nossa, gente, o cara está atirando. O chacinho não está atirando. O bicho não está atirando. O bicho não está atirando. O bicho não está atirando. Vai lá, criatura. Socorro. Eu estou atirando, né, gente? E acabou. É sorte, gente. Eita, gente. Acabou tudo. Gente, quem quer, gente? Eu vou correr daqui. Eu vou naquela casa ali. Vou pausar aqui o vídeo aqui. Vou tentar escapulir aqui desse cara aqui. Vou ali naquela casa, tá, gente? Gente do céu. Eu estava gravando um vídeo aqui e do nada parou de gravar. E tive que recomeçar aqui. Gente, isso aqui eu recomecei de novo, né? Mas eu vou se juntar lá com outro vídeo, né? Vai estar editado esse vídeo. Então, eu vou tentar ir lá naquela outra casa lá. Será que lá deve ser uma lenda, gente? Vamos ver se vai ser uma lenda. Porque a lenda da criatura ali... Não tem criatura nenhuma ali, gente. Só tem uma casa ali nas aves e só. Gente, era pra não vir com a caminhoneta. Mas a caminhonete não tá dando pra poder dirigir. E agora temos que vir de pé. E, gente, seria muito legal se a gente tivesse uma equipe aqui, né? Seria muito da hora. E... Mas tudo bem, né? Vamos ir lá naquela casa lá. E não esqueça aí de deixar o seu like, tá, gente? Da próxima vez, vamos gravar lá no Brookhaven. Vamos fazer lá uma equipe. E tudo mais. Caçadores de lenda aqui no canal, gente. A nova... A nova moda aqui do canal, né? Moda não, né, gente? É a nova... Esqueci. Nova série aqui do canal. E vamos continuar, gente. Estamos chegando aqui. E vamos lá, né? Meu Deus. Será que ele é uma lenda? Ou é a casa? Sei lá, né? Gente, eu entrei aqui nesse lugar aqui. Provavelmente não é uma lenda, porque tem uma piscina aqui. E eu acho que o dono desse jogo aqui deve estar criando a casa aqui do Renato Garcia, né? Que eu não sei qual a casa pode ser. Mas eu acho que tá recriando aqui a casa. E pode ficar muito legal, né, gente? Vou entrar ali em cima. E a lua tá cheia, gente. Eu vou entrar, subir aqui em cima. Olha, gente, tem uma escada. Pode ser uma lenda também, né? Mas eu nunca vi essa lenda não, viu? Olha aqui, gente. Tem um, tipo, um negócio aqui. E é isso, gente. Eu vou reiniciar aqui. Deu ver aqui rapidinho. Nossa, gente. É tipo um monstro que mata a gente, né? Quando a gente reinicia. Mas vamos continuar aqui. Calma aí, gente. A gente voltamos aqui na lenda da criatura. Que só tem essa lenda aqui, né, gente? Provavelmente que... Só foi esse jogo aqui que eu achei. Que é parecido com os caçadores de lenda. Mas acho que ali pra cima deve ter algumas casas. Gente, eu vou tentar ligar a caminhoneta aqui naquela... Ela tem que sair do lugar, né, gente? Aqui tem a placa e tudo. E tá ligar essa caminhoneta aqui, né, gente? Calma aí. Será que ela vai andar? E vamos lá, gente. Puxa, e cadê, gente? Já a caminhoneta nunca funcionar. Gente, não quer andar não. Viu? Essa caminhoneta aqui tá muito estranha. E, ó, pra vocês observarem aqui, ó. Estamos dentro da caminhoneta. Ela não quer andar. A gente quer a luz. E, tipo... O carro não quer andar, né, gente? Tá aqui só por enfeite mesmo. Calma aqui. Tem umas músicas aleatórias. Mas, tudo bem, né, gente? Vamos sair aqui da caminhoneta, né, Pelito? Vamos ter que reiniciar de novo. Nossa, gente. Ó, tipo, a criatura parece que pegou a gente, sabe? Dentro do carro. Que negócio estranho. Mas, gente. Então, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não encontramos nenhuma criatura aqui nessa lenda. Mas, tudo bem, né? E, gente. O próximo vídeo vai ser lá no Brookhaven. Eu vou tá montando uma equipe. E fazendo um caçador de lenda real. Vou tá colocando lá os negócios. Lá e tal. E vamos fazer um negócio bem cabuloso mesmo. Fiquem atentos a essa nova série aqui do canal. E voltei, voltei com tudo mesmo. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.